Olá, bom dia! Na verdade é o que? É uma ensina Target do lado do hotel. Olha o que eu compro para o Davi, gente. Já comprei, vou comprar mais. Vou conferir se realmente é o preço aqui que tá super, tipo assim, mais em conta, tipo 2 dólares. É, da Croyolan, que eu adoro. E aí tô conferindo aqui algumas coisinhas, estou esperando encontrar com a Nanda. Estou faminta, na verdade, não era nem para estar aqui. Ela vai ter ido comer alguma coisa, amanheci, aí eu acordei hoje um pouco mais tarde, porque eu tava muito cansada, tipo assim, com o corpo realmente muito dolorido, cansada pra caramba. Aí eu acordei, liguei pra minha mãe, tá lá com o Joaquim, tô morrendo de saudade deles, morrendo. A vizinha já volta pra casa hoje, vai pra escola, depois volta pra casa, tô morrendo de saudade deles. E amanhã eu volto pra casa, né? E aí eu vim dar uma volta, né? Tipo, me arrumei com calma, enfim. Então, aqui tem várias coisinhas, tem algumas coisas que valem, como eu disse, a pena. Eu sempre confiro mais coisas que não tem no Brasil. Por exemplo, o Croyolan é uma coisa mais cara e, tipo, ele tá numa fase muito de pintar, colorir. Então são 50 canetinhas por, tipo, 9 dólares. Então, assim, eu curto. Eu não posso levar mais nada pra eles, gente. Eu fico aqui olhando só pra levar pra eles, mas não posso levar mais nada. Chega, chega. Vou mostrar também as coisas que eu quero comprar, a base que eu queria. Vou mostrar pra vocês. Olha a marca que eu falei pra vocês, da Nativ. Aqui também tem, tipo, protetor solar. Tô vendo? Tem uma linha pra cabelo também, ó. Andando aqui em direção à Quinta Penínsa. Consegui tomar meu cafezinho. Deixei as minhas compras, voltei pro hotel, deixei as compras. E agora eu tô aqui na 45, em direção à Quinta, pra dar uma volta por lá. Tô esperando a Nanda, que vai me encontrar por lá, pra ver se a gente vai lá no passeio, no observatório novo, que tem por aqui, bem bacana. Eu mostro pra vocês que vale a pena. Eu acho bem interessante você escolher, quando tiver pra levar um observatório, pra você conhecer, ver a cidade por cima, assim, sabe? Na época que eu vim, eu vim duas vezes. E eu cheguei aí, Rock Palace Center. E hoje em dia, a gente tem mais alguns observatórios novos, assim. Esse é, tipo, todo espelhado, bem bacana, assim. Eu espero poder conseguir ir hoje. Porque amanhã vai ser quase que impossível, né? Amanhã eu quero ficar por aqui mesmo. E tomei o cafezinho. Achei o lugar bem ok. Gosto justamente desses lugares ok. Hoje eu consigo tomar um chocolate quente bom. Muito bom esse chocolate quente. Bem consistente e... Tipo aquele banho, eu acho que vou colocar o nome pra vocês. Que é tipo aquela rosquinha, que na verdade é salgada. Não é donut, mas é salgadinha, com manteiguinha. Então é tipo como se fosse um pãozinho com manteiga. E é bem gostosinho. É o que eu gosto de comer quando eu venho pra cá. Que é o básico, que é o que me satisfaz. E até bem maçudo, enche bastante. Eu pago, tipo, paguei 6,95 dólares. Então, diferente do chocolate quente que eu tomei ontem, naquele Starbucks conceito, junto com a Sara. Porque tem umas bebidas exclusivas de lá. Inclusive tem produtos exclusivos que não tem em outro lugar. Bem perfis, né? É tipo, únicos. Mas o chocolate quente é uma bosta. E eu paguei basicamente o valor que eu paguei junto com a comidinha hoje. Paguei num chocolate quente 6 e pouco. Então valeu muito mais o que eu comi hoje. E aqui estamos. Anos e anos, e anos, e anos, e anos, e anos, depois que a gente tem comidinha. Ah, porque a gente não se via há muito tempo. É, há muito tempo. Mas o tempo deu vontade. Caraca, Deus que morde. A gente tem que se encontrar em Nova York. Pô, mas você foi pro Rio. Tadinha, ela levou presente pra mim no Rio e não encontrou comigo. Mas eu te mandei. Caraca, caraca. Não te esqueçam, viu? A minha bunda, gente. Nova York, Recabinélia. Gente, não. Muito bom andar com ela aqui. Cara, quanto tempo, muito tempo, gente. A Nanda, da época, que nem tinha blog. Não tinha nada. Eu falo que ela é minha bunda. E ela é muito muito inspiradora pra gravar, pra gravar, pra fazer o meu primeiro blog. Pra fazer meu canal do YouTube. É muito incentivadora. Maravilhosa aqui. Passou por várias coisas. Vocês acompanham também ela lá no Instagram. Ela agora, né, deu uma parada no respiramento. Porque ela ensinava as minhas cobrinhas. Ah, é. Por enquanto, assim, tá de continuar. Por enquanto, mas tá bem. Tá sim, sim. Tá bem, tá bem. Agora a gente vai passear, vai curtir. Tô aqui na Best Buy, vai ver o negócio que eu vou. Mas vamos aproveitar também, porque o dia tá lindo. Eu tenho pouco tempo. A gente vai curtir. Gente, só a droga que tá louca no Rio de Janeiro. Eu tô fazendo um gênero aqui. Ainda bem, pelo menos. Hoje tá um carro. Minha mala é só cropped. Só cropped. Só cropped. Quando eu cheguei lá, eu queria matar minha prima. Vê se fosse fazer casaco. Falei, não vou levar casaco. Caraca, mó friaca. Porque aqui, se a gente calor, mas desfria, né, a noite. É, mas boa noite. Foi até tranquilo. Minha prima foi lá em Buffalo. Foi muito frio. É esse CC Cream dessa marca. E de Cosmetics. É muito boa. E depois eu vou mostrar pra vocês na pele como é. Tem a, tipo, pra normal. Pra quem gosta de um leve glow, nude glow. E pra quem quer oil free, mate, né. Eu prefiro a normal. Não sou muito fã de 100% mate, mas também não quero muito glow. Tem uma linha completa. Essa daqui. Essa aqui deixa a sua pele melhor em dois semanas. Deixa a pele melhor. Deixa a pele melhor. Ó, maravilhosa, né. Então fica a dica pra vocês que querem comprar. Eu acho que não acham muito facilmente isso aqui no Brasil. Não sei. Aqui estamos nós. Andando muito. Viemos conhecer um restaurante super bacana. Viu? A gente já comprou o nosso ingresso, a nossa entrada pro... 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 Ai, que demais! Aqui, tipo, é um restaurante que tem a... A estátua enorme do restaurante. Super diferente. Olha que legal. Viu? Tenta pericleto. Tenta pericleto. Tenta pericleto. Tenta pericleto. Tenta pericleto. Fui com a mini cajera. Pedimos ao Alfredo com o Camarionê Comer um pouquinho pra depois ir lá ver a cidade À noite, né? Não conseguir ver de manhã Já estava todos os ingressos E ó, parece que tá gostoso Cara, eu amei O prato é tipo 21 dólares Ou alguma coisa assim, eu acho que o camarão é 23 Mas assim, o molho branco Muito bom Minha quantidade de camarão Olha só Aqui é o Grand Center Terminal Que eu parei Pra pegar o trem pra ir pra minha Prima Nós estamos indo pro Summit À noite Subi, subi, subi Entrada Pagamos 70 dólares Pra vir Mas não sei se de manhã é mais barato E 59, não sei Welcome to the summit Please exit to your right. It's so cool. Okay. You just need to. Oh my. You just get on my side. Oh my. I'm not shaking. Come on. Oh my. It might help. What's up? This is here. What? What? I feel like I'm an Indian. I feel like I'm an Indian. What? Wow. Oh my. Wow. 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 O que é isso? Tô chocada com essa experiência de que é incrível, meu Deus, o que ela é? Gente, é maravilhosa, sério. Bom dia, gente, um dia pro outro, aquela correria. Foi incrível ontem, eu fiquei apaixonada. A Ananda foi embora, eu fui pro hotel, eu tava morta com o faró, fomei coisas pra fazer assim, né, celular, tenho que mexer em algumas coisas, citar vídeo, acordei, arrumei minha mala ontem, e ó, vim, coloquei no mapa um lugar que eu queria muito conhecer, que é meio tipo que novo aqui, super legal e diferente. Quando eu chego lá, vou mostrar pra vocês. E tipo, é perto daqui do hotel onde eu tava, mais ou menos 700 metros. E aí eu vim pra conhecer, mas é uma outra área assim, sabe, de Nova York, pra vocês verem que nem é movimentado, é uma coisa mais edifício e tal. Essa área aqui também é bem legal. Esse, essa construção aqui, olha, que diferença. David Center, todo espelhado, bem grande. Enfim, vamos ver, eu vou andando lá, eu consegui o meu check-out, ele era uma hora só, teria que sair meio-dia, então eu vou sair a uma hora da tarde. Aí vim com essa roupa assim, mas depois eu vou trocar pela minha roupa do aeroporto, que é uma calça, né, porque o aeroporto é frio. E eu me imagino, assim, mais fresquinha pra poder andar. Aí quando eu for pro hotel, deixo minhas malas lá embaixo, faço o check-out. E vou andar também, porque eu consegui fechar uma lista muito legal. Muito legal, gente, pra quem vem aqui, que minha prima deu. Olha que legal aquele prédio ali, ó, do Zoom. Gente, super legal. Enfim, é... Gente, olha os prédios, sério. Olha os prédios. Ontem, subindo aquele elevador, toda transparência, que ele tem um surto, um treco. Assim, tipo, olha que eu morro de mais de altura, eu acho que eu, tipo assim, super corajosa. Mas, enfim, não sei se é que não, vou mostrar só as trocas. É um negócio que você fecha, assim, é um aplicativo que você fecha, em vez de você pegar Uber, que dá muito caro, pegar um transfer, ou ir de metrô também, com um bando de mala e tal, pra aeroporto que é longe, é uma hora mais ou menos daqui. É um aplicativo que você fecha, tipo, como se fosse uma van. Você diz onde você tá, coloca o seu horário de voo, a companhia aérea, enfim, tudinho direitinho. E aí, eles vão te buscar no hotel diretamente. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que eu tô... Acho que não é... Gente, gente! Seguindo, complexo, ansiado. Vou deixar aqui o nome pra vocês conferirem. É uma... É tipo assim, um prédio feito por um arquiteto, que lembra um pouquinho uma colmeia. Olha, que incrível! Sério! Gente, isso é perto, ainda mais maravilhoso, vocês não têm ideia, era pertinho aqui do hotel, 700 metros, achei incrível. E você pode subir, é uma comércia, vai dando em círculos, né? E vai vendo, admirando um pouquinho a paisagem. É que é tipo uma praça, tem shopping. E é maravilhoso! Tchau, tchau, New York! Cheio de maligunha! Voltando pra casa, toda descabelada, com bolhas no pé. Ó, eu tô usando a base que eu acho que eu mostrei pra vocês, mas assim, acho que não foi um bom investimento. Todo mundo falou muito bem dela, mas não tô achando nada demais. Tô cheio de poros, ó. Precisa dar uma renovada. Tô usando os produtos da The Order pra contar pra vocês como eu tenho sentido na minha pele. Por enquanto, assim, não achei nada demais também. Mas vamos vendo, né? É uma questão de dar uma diferençazinha se a minha pele é mais macia. Mas eu quero ver o resultado mais de manchinhas, poros, enfim. Então tô aguardando aqui. Tensa, porque eu nunca fiz esse processo de pegar na frente do hotel e tal. Então eu já fico meio nervosa, né? Eu já tenho muito medo de chegar atrasada no aeroporto. Então, muito tempo. Mas vamos que vamos. Tem 5 horas pra chegar lá. Vinto, meu voo é 10h20, mas o aeroporto é grande. Despachar, rizar pra não dar excesso de bagagem. Encaixei meus rios aqui. Mais trabalho pra isso, então vambora. Finalmente em território brasileiro. Já estou no Rio de Janeiro depois de enfrentar bastante coisa porque a saga da Raca em viagem não para. Eu aproveitei o último dia, né? Pra lá na Apple, que eu queria comprar o negócio com o Dani. Enfim. Dei uma corrida por ali. Aí já começou no hotel, onde eu peguei aquele serviço. que eu fiquei meio ansiosa porque não chegava. Como era 5h05, eu tinha que estar na porta. Eu estava 5 horas na porta, deu 5h20, 5h25, 5h30. O cara não chegava. E eu desesperada sem saber se ele vinha, se eu tinha perdido. E aí eu consegui contactar minha prima, pra minha prima ligar pra lá. Eles foram rápidos. Tinha minha reserva, né? Paguei 45 dólares pro aeroporto. E eles conseguiram contactar o motorista falando que... Eu estava atrasado mesmo. Então, graças a Deus chegou a tempo. Foi tranquilamente pro aeroporto. Mas chegou no aeroporto. Óbvio, meu cartão de crédito deu pau na hora de pagar a bagagem, né? Porque a segunda bagagem precisava ser paga, porque não estava inclusa. E é um absurdo, assim, o valor que eles cobram, né? 65 dólares por bagagem. Na verdade, pela segunda, a terceira é mais cara ainda. Mas na hora de despachar, simplesmente, óbvio que deu excesso de bagagem nas minhas duas malas. Mas assim, eu fiquei desesperada. Porque era muito excesso. E eu já estava com essa mala aqui. Eu estava com a minha bolsa de mão, com essa mochila aqui e uma sacola. Sendo que você só pode embarcar com uma mala de mão e uma bolsa. Eu já estava com quatro. E eu tirando as coisas... Gente, isso é real. Eu tirando as coisas, não sabia simplesmente onde enfiar, como é que eu ia levar pra ir no aeroporto. Um horror. E o cara não deixou passar. Eles são muito chatos quando eles não deixam passar. Eles não deixam passar de jeito nenhum. E assim, eu acho que eu abri cada mala umas quatro vezes. Coisa de criança, coisa dura, não tendo onde enfiar. Não tinha mochila aqui, porque minhas bolsas... As bolsas que eu uso, eu trago na mão, eu trago na mala de mão. Que são leves, mas que não podem amassar, né, gente? Eu vou sacar pra caramba pra amassar. E aí, eu não sabia o que fazer. Eu coloquei minhas bolsas todas na mochila. Olha a minha mala. Calma aí, pera, mano. Deixa eu pegar a minha mala. Essa maleta. Bom, peguei minhas malas, tô aqui. Tô achando o Daniel, que eu não sei se ele vem buscar ou não. Outro problema que a Raquel cometeu aqui. Eu lembro pra vocês que eu mostrei no outro vlog, no primeiro vlog, indo pro aeroporto. Eu dei a dica de ir de carro. Simplesmente a pessoa que não viu que ia embarcar no Santos Dumont. Porque a minha conexão foi doméstica. A minha conexão foi em São Paulo, já no Brasil. E eu não tinha me ligado nisso. E simplesmente o meu carro tá no galeão. Ou seja, o valor que eu paguei, né, pra ser mais confortável, ir de carro e tal, não compensou. Tipo assim, fiz a maior besteira. Mas foi uma falha minha que eu não observei que eu ia pousar no Santos Dumont na volta. Então eu tive que mandar o meu código pro Daniel. Eu pedi pra ele buscar lá no aeroporto o meu carro. Senão eu ficaria lá até agora. Ninguém merece. Enfim. Agora eu vou ver o que eu vou fazer. Porque eu estou morta com a farofa, quero descansar. Mas pelo menos o voo internacional veio direto. Não precisou nenhum voo por lá. Não sai em São Paulo. Então foi menos mal. Enfim. No final das contas, eu achando que tinha conseguido colocar. O cara, deixa eu passar, tipo, eu só podia 52. Deixa eu passar com 53, sei lá. Ou 52,5, alguma coisa assim. E aí, quando eu ia passar pro raio-x, a mulher me bricou. Tipo assim, eu tava cheia de sacola. Duas malas apenas. Nossa. Aí eu coloquei num sacolão a minha mochila. Junto, tirei as coisas da minha bolsa. Amassei minha bolsa, assim. Coloquei dentro da sacola pra ficar, tipo, a sacola em cima da mala de mão. Aí quando eu passei pelo raio-x pra disfarçar, aí eu já peguei minha sacola de volta. Ai, gente, enfim, perrengues da viagem da vida. Porque se não tiver perrengues, não é viagem. Mas como a Nanda falou, eu tenho que parar de falar isso. Porque eu falo isso, sempre vai ter perrengue. Então eu tenho que falar que a viagem vai ser mala. Flores eu ganhei pra combinar com a roupa. Ai, dois homens. Faltam os meus dois homens que estão em casa. Tô com saudade deles. Tô com saudade deles. Tô com saudade deles. Pra cá, né? É... Pra cá. Não, 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 obrigado. Deixa as biscoitelinhas. Ih, a centralha tá no meio das... Ah, colocou aí pro Joaquim não ir? Pro Joaquim não ir, não. Ih, gringa, eu sou gringa. Tá bem? Tá bem, Lucie. Eu tenho meu pico roxo. Tá dormindo. Ai, tá loucinha. Não, porque eu nem posso tirar o sapato. Tá fegando tanto o meu sapato. Minha filha que ninguém vai aguentar nessa casa. Ai, coisa desigada de minha vida. Cuida desigada de minha vida. Ei... Ei... Vem aqui. Quem é essa? Quem é essa? Ei, minha vida. Ai, meu... Ai... 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 Ele está indo para mim Ai Ai Ai, Deusinho Quem é essa? 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 Você gosta do espelho? É o espelho? Você gosta do espelho? O que é o Mãe? Quem é o Mãe? Quem é o Mãe? Tchum! 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 Baby Yoda, seu Baby Yoda chancado! E falando Baby Yoda, está aqui o Baby Yoda verdadeiro. Esse é o Baby Yoda verdadeiro. Esse é o Baby Yoda bundão. Bundão já. Vem aqui dar beijo no meu cabelo. Ah, morreu Baby Yoda. Um abraço e aí. Um abraço. Um abraço. Amém.